Olá, hoje nós vamos mostrar como se criar uma tela de login com senha para que você possa inserir nos seus projetos. Vamos lá, primeiramente nós queremos obter o login e a senha, digitadas evidentemente pelo usuário. Então, para isso, nós utilizamos a textbox, que é uma caixinha de texto onde o usuário irá digitar seu login e sua senha. Por isso, utilizaremos duas. Nós também precisamos identificar essas caixas de texto. Para isso, nós utilizamos a label. Duas labels. Cada uma das labels recebe o nome condizente com o conteúdo da caixa, ou seja, label 1, login, label 2, senha ou password, como você preferir. Nós também vamos precisar de um botão. Button. Esse botão irá servir para acessarmos o sistema, ou seja, caso o login e a senha sejam coincidentes, ao pressionar o botão de acessar, o nosso sistema irá executar a tarefa programada. Na tela de login e senha, é interessante também termos um título para essa janela. Vamos novamente até label. Vamos inserir a label aqui. Vamos alterar o conteúdo dessa label para o título da janela. Para finalizar, vamos colocar uma imagem nessa nossa tela para deixar a aparência um pouco mais elegante. Então, para isso, nós podemos ir até uma página do Google e procurar uma imagem com título de login, por exemplo. Vamos aqui em imagens. Olha, esse aqui, por exemplo. Já está em PNG, fundo transparente. Então, vou selecionar aqui, salvar a imagem como. Pronto. Com a imagem salva, nós podemos vir até o objeto Picture Box. Insira o objeto no seu formulário. Vamos aumentar um pouquinho o formulário aqui. E agora, basta você clicar nessa setinha. Clique na opção Choose Image para procurar a imagem. E selecione a opção Local Resource, que permite que você busque a imagem no seu computador. Agora, para navegar no seu computador através do browser, basta clicar no botão Import. Pronto. Já estou aqui na minha imagem. Vou selecionar a minha imagem e abrir. Ok. Percebam que a imagem pode ser modificada em termos de tamanho, de algumas formas. O padrão normal exige que eu estique a imagem, vamos dizer assim, até que ela fique do tamanho original. E eu não quero que o meu sistema se adapte à imagem. Ao contrário, eu quero que a imagem se adapte ao meu sistema. Então, para isso, eu posso selecionar a opção Stretch Image. Olha lá. A imagem automaticamente se encolhe, ela ficou meio feia, distorcida, por conta do tamanho que eu deixei a caixa. Mas, para corrigir isso, selecione uma das arestas e, olha, agora você pode redimensionar a imagem automaticamente em função do tamanho da sua aplicação. Acho que assim está bom. Tá? Pronto. Agora vamos mexer um pouquinho no layout dessa nossa aplicação. Vou alterar o texto dessa label. Vou chamar de Sistema Supervisório. Vou alterar essa label também. Vou chamar de Login. E essa outra label, irei chamar de Password. O texto do botão também iremos alterar. Vou chamar de Conectar. Pronto. Vamos mudar a fonte, né? Para mudar a fonte, seleciona Label e venha até a opção Fonte. Clica no botão de três pontinhos e seleciona a fonte que desejar. Agora, eu vou optar por Arial, Negrito, 14. Sistema Supervisório. Aqui no Login, também irei alterar a fonte. Arial, Negrito, 10. Password também irei alterar a fonte para Arial, Negrito, 10. Pronto. Para o meu exemplo, eu acho que atende. Vamos mudar o título da janela também. Para isso, basta deixar selecionado o Form, clicando aqui na aba. E vou trocar o nome Form para App Supervisório. Pronto. Se você quiser tirar esse ícone daqui, você também pode acessar a opção Show Icon. Está marcado como True. Nós podemos selecionar a opção False. Prontinho. Vamos ver como o nosso sistema vai rodar com o Ctrl F5. Vamos lá. Eu posso digitar um login qualquer aqui. E um Password aqui. Se eu clicar em Conectar, evidentemente que não acontece nada, pois nós não colocamos ação nenhuma ao botão. Mas deu para nós verificarmos como será a tela do nosso sistema. O login está legal. Agora tem uma falha grande no Password aqui, na nossa senha. Nenhum sistema de senha, os caracteres digitados para a senha podem ser exibidos normalmente. É interessante que os caracteres sejam exibidos em formato de asterisco, ou o Sharp, do joguinho da velha, ou algum outro caractere que faça com que eles não possam ser identificados. Então, vamos resolver esse problema agora. Isso é uma coisa bem simples de fazer. Selecione a textbox, a qual você quer que o texto digitado seja exibido em formato de caracteres, e vá até a propriedade chamada PasswordChar. Aqui, PasswordChar. Então, vamos colocar aqui o carácter que nós queremos que seja exibido. Eu vou optar pelo asterisco. Vamos verificar agora como ficou. Ctrl F5. Vou botar um login qualquer, e agora eu vou digitar um texto qualquer. Olha que legal. Não estou digitando asterisco, tá, pessoal? Estou digitando um texto qualquer. Olha como é simples e fácil. Agora a nossa senha não é mais exibida para quem estiver olhando. Isso é bem legal. Evidentemente que ainda o botão de conectar não está funcionando, né? Vamos agora colocar ação nesse botão de conectar. Para isso, dois cliques no botão de conectar. Não vamos nos atentar exclusivamente ao uso de banco de dados. Isso fica para uma próxima aula. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer manualmente, utilizando o IF. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou verificar o quê? Quando eu pressionar o botão, eu quero verificar se... Por isso eu estou usando o IF, né? Se o conteúdo que estiver aqui dentro dessa caixinha aqui, ó... É igual ao login registrado. E o conteúdo dessa outra caixinha é igual à senha registrada para aquele mesmo login. Não é isso? Então, vamos lá. Se... Quem que é aquela caixinha, a nossa primeira caixinha? Quem que é essa caixinha aqui, ó? É o textbox, né? Você quer o quê? O texto dessa textbox, né? Então, vamos lá. Se textbox1.text, ou seja, se o texto da textbox1 for igual... Lembra que a gente usa dois sinais de igual, porque um igual apenas é atribuição de valores. Dois iguais eu estou comparando, verificando, né? Então, se o texto da textbox for igual a... Entre aspas duplas, você vai colocar o login que você deseja. Eu vou chamar de Ricardo. Tá? Então, se o texto da textbox1 for igual a Ricardo... Tá? Se tiver Ricardo aqui, quando clicar em conectar, eu vou executar uma ação. Tá? Mas eu não quero que execute a ação simplesmente por ter o login. Tem que ter o login e a senha correta. Então, vamos lá. Se o texto da textbox1 for Ricardo... E... O E lógico, para nós, é o E comercial do teclado. Para quem não sabe colocá-lo, é só segurar shift e apertar o número 7. Tá? Então, se o texto da textbox1 for Ricardo e o texto da textbox2 for igual a minha senha, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, por exemplo. Nós iremos executar uma tarefa. Então, abre chave e fecha chave. Vou executar uma tarefa aqui. Que tarefa que eu vou colocar? No primeiro momento, simplesmente vou colocar uma messagebox.show. Vou apenas exibir uma mensagem dizendo bem-vindo ao sistema. Tudo bem? Agora, o contrário do if é o else. Por que eu coloco um else aqui? Evidentemente que se o que estiver aqui dentro for verdadeiro, ele vai executar a mensagem de bem-vindo. Mas e se for falso? Se o login ou a senha estiver errado? Eu preciso exibir uma informação para o usuário, não é isso? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um messagebox.show, só que agora eu vou inserir a informação login ou senha inválidos. Tudo bem? Só isso, pessoal. Então, ao pressionar o botão de conectar, ele vai verificar se o texto da textbox1 é o nome do login e o texto da textbox2 é a senha que você acabou de criar. Caso sejam, eu vou executar uma tarefa. No caso aqui dessa aplicação na aula de hoje, é simplesmente exibir uma messagebox. Mas nós podemos fazer muito mais. Inclusive, iremos abrir um outro formulário, uma coisa bem legal para a aula que vem. Se não coincidir o login ou a senha, eu vou exibir a mensagem login ou senha inválidos. Vamos ver se isso está funcionando. Ctrl F5. Olha lá. Login. Vou colocar um nome qualquer. João. E a senha. Vou colocar uma senha qualquer aqui também. Repara que eu estou digitando e tenho um asterisco. Vou mandar conectar. Login ou senha inválidos. Ótimo. O nosso sistema está funcionando. Vou alterar agora. Vou botar Ricardo. Mas vou botar um outro password. Uma outra senha. Conectar. Login e senha inválidos. Vou tentar agora Ricardo com R minúsculo. Eu cadastrei com Ricardo maiúsculo. E vou colocar senha 1, 2, 3, 4. Conectar. Continua inválido. Agora eu vou alterar para Ricardo com senha maiúscula. Senha 1, 2, 3, 4. Vamos ver agora conectar. Bem-vindo ao sistema. Muito bom. Então o nosso sistema está funcionando. Está sendo reconhecido. Nós já conseguimos fazer o travamento. De só habilitar a nova área de execução. Quando o login e a senha forem digitados corretamente. Então na próxima aula o que nós iremos fazer? Vamos fazer com que essa conexão abra um novo formulário. Ou seja, um novo ambiente para que possa ser exibido o conteúdo do seu aplicativo. Está legal? Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado e tenha ajudado. Até mais. Um abraço.